No capítulo 1, versículo 10 a seguir, ele despede dos seus discípulos e diz Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder E semeéis minhas testemunhas, quanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Jesus sobe aos céus, porque agora ele ressuscitou Ele está no corpo glorificado e ele é Deus Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas E ele sobe para o céu e supera a lei da gravidade E quando chega no céu, é livrado o salmo de número 24 Levantai a porta às vossas cabeças, levantai a porta às entradas eternas Para que entre o rei da glória Os anjos convocam Quem é isso? O rei da glória Jesus Prata, o Senhor Poderoso na batalha Ele é o rei da glória Ele desceu do céu Mas ele voltou para o céu Mas a boa notícia que eu tenho Nesta tarde É que Jesus não deixou a sua igreja órfão Ele diz Eu vou para o Pai Mas não vos deixarei órfão Eu enviarei o Consolador Amado O Espírito Santo E Ele os voqueará A toda verdade E convencerá o homem Do pecado Da justiça E do juízo E diz a Bíblia Que Jesus subiu ao céu Mas em Atos capítulo 2 O Espírito Santo Desceu sobre a igreja E sobre todos aqueles que recebem Jesus como Salvador Quando o Espírito Santo desceu Em Atos capítulo 2 Diz a Bíblia E cumprindo os dias de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Um som como de um vento volante E enxogra da casa E todos que estavam sentados ali E foram vistas línguas repartidas Como línguas de fogo As quais posavam sobre cada um deles A igreja primitiva Foi marcada com a plenitude E com a efusão do Espírito Santo E a boa notícia que nós temos aqui Nessa tarde Na praça da Bíblia É que o Espírito Santo não foi embora Só vai embora na consumação dos séculos Ele está aqui para convencer o homem Do pecado Da justiça E do juízo Deus é Pai Deus é Espírito Reenviou o seu Filho Jesus Derramou o sangue Para reconciliar o homem Com o seu Criador Todos nós estávamos destinados a ir à Vindoura Todos nós estávamos perdidos Porque a Bíblia diz